Cuidado com o poder das falas Coloca em cheque o seu caráter Descarregarei alguém Toda sua incoerência A vida é boa, porém implacável Entenda qual é o seu ponto fraco Não desconte em ninguém Frustrações irreparáveis Escolha bem com quem você quer andar Não aponte o dedo pra conseguir Se fazer entender Certo ou errado Vai depender das circunstâncias Nem sempre o mais forte É o que vai sobreviver Cuidado com o poder das falas Coloca em cheque o seu caráter Descarregarei alguém Toda sua incoerência A vida é boa, porém implacável Entenda qual é o seu ponto fraco Não desconte em ninguém Frustrações irreparáveis Então abra a mente Porque o problema é você Não é subir do tom de voz Que se faz ouvir Saber do outro lado Mudar de opinião Respeito não se ganha com imposição Refletir e respirar Fortalece a paciência Permitindo a paciência Permitindo evolução Permitindo evolução Descarregarei alguém Toda sua incoerência A vida é boa, porém implacável Entenda qual é o seu ponto fraco Não desconte em ninguém Ou aceite as consequências É boa, porém